A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos incessantemente nos qualificando perante o engendramento das condições de perturbação íntima que inquietam o homem moderno que nos faz buscar recursos, respostas e a encontramos na doutrina dos espíritos que vem nos esclarecer sobre a possibilidade de ressignificação das vidas de reconstrução dos valores de encontro consigo mesmo No livro Grilhões Partidos de Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Divaldo Pereira Franco Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer esta reflexão Afirmando que as perturbações que inquietam o homem moderno e a alienação obsessiva ocupa lugar de relevo ou seja, destaque nós estamos lidando sempre com essa condição de necessidade de encontrar respostas para as enfermidades da alma Estigmatizados por inenarráveis tormentos íntimos que procedem dos refolhos da alma os obsidiados por espíritos têm padecido lamentável abandono por parte dos respeitáveis estudiosos das ciências da mente que, aferrados a vigoroso materialismo negam drasticamente a interferência dos desencarnados na condição de personalidades intrusas na etiopatogenia de algumas enfermidades mentais A etiopatogenia significa o estudo ou análise especializada que ocasionam o desenvolvimento de certas doenças Então, o Manuel Fluminense Miranda está aqui nos alertando que o materialismo estabelece restrições e impedem que faça-se uma abordagem sobre a origem de muitas condições da enfermidade da mente e que muitas delas, se não a maioria estabelecem recursos pelo processo obsessivo essa doença grave, essa invasão da personalidade a conexão, a simbiose, a comunhão de pensamentos de realizações pessoais íntimas que provocam essa enfermidade Então, há uma necessidade muito grande do trabalho das reuniões mediúnicas em favor desse auxílio e a nossa busca pelo conhecimento para nos tornarmos instrumentos mais úteis nas mãos da espiritualidade que desejam auxiliar a todos nós E Manuel Fluminense Miranda continua Por outro lado, cristãos decididos classificados pela fé espírita no afã de ajudar pelos múltiplos processos fluidoterápicos e da doutrinação enquadram os alienados na sua generalidade como obsidiados sem indispensável atenção para com as enfermidades de caráter psiquiátrico Então, Manuel Fluminense Miranda está aqui nos ensinando que o papel do médium é o do acolhimento é o de o auxílio na palavra quando possível na recepção pelo envolvimento do carinho da compreensão e da confiança do trabalho da espiritualidade em ajudar o desencarnado não nos cabe realizar diagnósticos Então, temos que fazer o papel da casa espírita que é o tratamento da água magnetizada da aplicação dos passes da psicofonia e dos recursos das reuniões desobsessivas realizando por base de tudo isso o trabalho da evangelização a evangelização dos pais dos filhos dos assistentes dos trabalhadores da diretoria todos precisamos estudar todos precisamos nos engajar na proposta de aquisição dos valores do entendimento da verdade do evangelho de Jesus para não nos tornarmos aqueles que vão realizar diagnósticos precipitados e também não podemos deixar de orientar no atendimento fraterno as pessoas que precisam realmente buscar atendimento médico não podemos descartar essa possibilidade e nem estabelecer concurso absoluto qualquer que seja a nossa perspectiva desde que não sendo qualificados na área médica assim também não podemos proceder e temos que encaminhar as pessoas para que assim realizem esse mecanismo nas reuniões mediúnicas os componentes vão realizar a sua parte a direção de mesa os médios psicofônicos os doutrinadores hoje já conhecidos pelo nome de dialogadores algumas mesas preferem compor como trabalhador aquele médium de apoio outras decidem não a realizar e essa é uma questão íntima da direção da própria casa e a decisão dos trabalhadores mas esse componente do doutrinador como ele deve se comportar como ele deve agir vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito o livro Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda da editora da Federação Espírita Brasileira o capítulo 4 O Doutrinador Num grupo mediúnico chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar e aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica em primeiro lugar porque o espírito que comparece para debater conosco os seus problemas e aflições não está em condições logo aos primeiros contatos de receber instruções doutrinárias ou seja acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudá-lo ele não vem disposto a ouvir uma pregação nem predisposto ao aprendizado como ouvinte paciente antes de um guru evoluído muitas vezes ele está perfeitamente familiarizado com inúmeros pontos importantes da doutrina espírita sabe que é um espírito sobrevivente conhece suas responsabilidades perante as leis universais admite ante evidências que lhe são mais do que óbvias os mecanismos da reencarnação e conhece até mesmo a existência de Deus quanto a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados ele nem discute pois está justamente produzindo uma demonstração prática do fenômeno e seria a infantilidade de sua parte tentar ignorar a realidade portanto o companheiro encarnado com quem estabelece o diálogo não tem muito a ensinar-lhe em termos gerais de doutrina por outro lado o chamado doutrinador não é um sumo sacerdote de um culto ou de uma seita que se coloque na posição de mestre a ditar normas de ação e a pregar presunçosamente um estágio ideal de moral que nem ele próprio conseguiu alcançar a despeito disso ele precisa estar preparado para exercer no momento oportuno a autoridade necessária que toda pessoa incumbida de uma tarefa por mais modesta deve ter não se esquecer porém de que no grupo mediúnico ele é apenas um dos componentes um trabalhador e não mestre sumo sacerdote ao rei sua formação doutrinária é de extrema importância não poderá jamais fazer um bom trabalho sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita entre os espíritos que lhes são trazidos para entendimento há argumentadores prodigiosamente inteligentes bem preparados e experimentados em diferentes técnicas de debate dotados de excelente dialética isto não significa que todo doutrinador tem que ser um gênio de enorme capacidade intelectual e de impecável formação filosófica a conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do espiritismo ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele o confronto aqui não é de inteligências nem de culturas é de corações de sentimentos então é assim meu caro ouvinte que nós vamos acolher esses irmãos sem a pretensão de convencê-los sem a pretensão de dobrá-los no raciocínio sem impor as nossas razões sem oferecer de pronto recursos de uma palestra de uma palavra que venha a esclarecer mas a pessoa está precisando o espírito comunicante de acolhimento de sentimento de amor de oferecermos a ele um gesto de fraternidade de demonstrar que podemos nos colocar no lugar dele para ampliar o processo de compreensão e aos poucos estabelecer esses liames de confiança para que ele se sinta cada vez mais envolvido no processo e enquanto a espiritualidade vai trazendo os recursos magnéticos enquanto ele está no processo de comunicabilidade com o médico psicofônico portanto está recebendo os choques anímicos está recebendo os recursos flutoterapêuticos do próprio médico psicofônico e de todos que estão orando naquele momento para auxiliá-lo para que aos poucos ele comece a ressignificar e a reconsiderar o mal que se permitiu vincular então não é um confronto não é um combate não é uma disputa não é uma projeção pessoal para determinar quem vai vencer no diálogo mas o de estabelecer esse concurso de amor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo vamos continuar estudando sobre esse processo da comunicabilidade e de casos de diálogos com irmãos desencarnados já já no próximo blog participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos abordando os recursos terapêuticos realizados nas reuniões mediúnicas os seus componentes o papel do médium para desempenhar o auxílio o acolhimento aos irmãos necessitados que comunicam-se e são trazidos pela espiritualidade da casa que filiamos sob a direção de Jesus para estabelecermos aprendizagem como instrumentos dóceis nas mãos da espiritualidade superior nós vamos permitindo que a mediunidade com Jesus seja esse farol que nos educa que nos ilumina que nos favorece um trabalho de amor e de caridade primeiramente para conosco mesmo e dentro das possibilidades daquilo que pudermos oferecer como recurso qualificando-nos sempre porque a reunião mediúnica meu caro ouvinte é sempre muito boa às vezes nós não estamos muito bem para desfrutarmos de todos esses recursos bem-fazejos que ela proporciona então é a nossa parte que está faltando na qualificação no empenho na pontualidade na disciplina na assiduidade na vontade de servir de entregar-se de coração e envolver-se com o compromisso como recurso reabilitador e retificador para as nossas jornadas que aqui nos encontramos na terra para desempenhar tudo está programado e Jesus já nos deu a grande oportunidade do trabalho na casa espírita e Ivone do Amaral Pereira também vem nos oferecer grande contribuição nos diálogos com esses irmãos no livro Recordações da Mediunidade ainda no capítulo O Complexo Obsessão ela vem nos trazer um caso em que ela relata a possibilidade de auxílio a um desses irmãos ela escreve lembramos-nos aqui que um desses obsessores com o qual travamos conhecimento durante certos trabalhos para curas de obsessão realizados na antiga casa espírita da cidade de Juiz de Fora no estado de Minas Gerais o qual dizia quando presidindo nós as sessões o exortávamos a abandonar a infeliz atitude de perseguidor do próximo usando então expressões quase integralmente idênticas às aqui lembradas perdoe minha querida é com pesar que a contrario peça-me outra qualquer coisa e eu atenderei com o coração nas mãos peça-me que seja bom e caridoso para com qualquer outra pessoa que ore pelos que sofre como a vez de fazer aqui todos os dias peça-me seja o que mais for e me esforçarei por atendê-la mas não me peça para desviar dele obsidiado o castigo que tanto merece porque isso está além das minhas possibilidades se a senhora soubesse o que ele me fez da sua pessoa isto é a senhora tão meiga para mim nas suas orações tão afetuosa tão boa para os meus companheiros de desgraça eu gosto muito muito mesmo ser-lhe-ei eternamente grato pelo bem que me vem prestando estarei pronto a servi-lo em qualquer emergência e que lhe puder ser útil mas a ele não eu o odeio com todas as forças do meu coração outrajado pela maldade dele e não o pouparei então aqui está um relato do comunicante afirmando que apesar de reconhecer na bondade no exercício do trabalho digno de Ivone do Amaral Pereira ele permanece vinculado ao ódio e com toda a estrutura de vingança em sua cabeça para realizar essa conexão então Ivone oferece o diálogo o teu drama foi vivido há tantos anos meu amigo por que reteiro nas recordações para continuar sofrendo seu amargor não seria mais consolador procurar perdoar e esquecer concedendo tréguas ao coração sofredor para tentar a felicidade na prática do amor fraterno revidamos nós mas pareceu não ouvir a nossa insistência pois continuou a frase interrompida sim minha querida somente dois lugares lhe assentam bem como residência o hospício onde presentemente se acha ou a cadeia pois a ambos eu conheci por culpa dele é um miserável acredite é pior do que eu e merece o que está sofrendo então vemos aqui meu caro ouvinte que esse irmão comunicante ele se encontra na casa espírita acompanhando a todos sabendo do que cada um está realizando acompanha a dona Ivone Pereira sabe que ela faz orações sabe que ela tem muito carinho para com os assistidos sabe que ela é muito bondosa e é muito grato a toda essa bondade mas ainda não estabeleceu uma reforma significativa verdadeira e permanece vinculado na proposta de ódio e na lembrança com o mal que lhe foi feito supostamente em encarnação mais recente e então vem com os argumentos dizendo que ele é pior do que o próprio comunicante e assim é merecedor dessa condição Ivone vem nos esclarecer esse obsessor como se vê não é dos mais endurecidos visto que admitia atitudes amáveis para outrem que não o seu adversário e era sincero declarando que a este não abandonaria em vez de mistificar concordando em se afastar do mesmo apenas no intuito de se livrar de nossa impertinência como muitos outros fazem e mais adiante Ivone conclui cerca de um ano mais tarde no entanto cansou-se de praticar a vingança envergonhou-se do próprio procedimento e porque já tivesse adquirido conhecimentos razoáveis sobre o evangelho e a doutrina espírita graças a convivência com os componentes das aludidas sessões arrependeu-se abandonou a presa que se recuperou lentamente e despediu-se de nós para novos ciclos de progresso como bem se percebe essa entidade permaneceu reeducando-se nas sessões da antiga casa espírita assistindo aos trabalhos práticos e aos estudos durante cerca de dois anos quando em sejos lhe foram renovados para observar o elevado ideal que movia aquelas criaturas que outro desejo não possuíam senão de progredir na prática do bem e do amor a Deus então é assim meu caro ouvinte o processo de ressignificação e reforma íntima é longo é demorado nenhum de nós tem que ter a pretensão de reformar ninguém e temos que ter a observação e a ideia de que somos observados constantemente as nossas escolhas vão ajudar a muitos ou prejudicar aqueles que nós provocamos ainda com a esterilização das nossas condições ainda de obras inacabadas na mão de Deus então vamos também oferecer o melhor de nós ter paciência e confiar em Deus para que todos nós possamos realizar esse processo de ressignificação de valores pela reforma íntima e chegou a hora de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração Conclusão do caso do diálogo de Ivone do Amaral Pereira no livro Recordações da Mediunidade capítulo O Complexo Obsessão A instrução doutrinária o exemplo a paciência e o amor são portanto fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão e não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente sob a magia da nossa doutrinação durante uma ou duas reuniões elas permanecerão elas permanecerão frequentando nossos trabalhos a fim de se instruírem e se reeducarem sob nosso contato conosco fazendo o aprendizado rudimentar para conseguirem novas fases de instrução e progresso alguns dali mesmo voltarão a reencarnar sem atingir a espiritualidade e então certamente o obsidiado igualmente será agraciado com novos ensejos redentores entre mentes nada se conseguirá se o próprio obsidiado não auxiliar a cura procurando renovar-se moral e mentalmente corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor pela prece humilde e fervorosa ele muito conseguirá para si próprio pois tal procedimento digno e agradável às leis de Deus cansará o obsessor que cedo se retirará compreendendo que a si mesmo ofende quando procura ofender o próximo o obsidiado então muito poderá fazer pela regeneração moral do seu obsessor o que o elevará em méritos no conceito do mundo espiritual para ele atraindo as simpatias protetoras é a nossa querida heroína silenciosa Ivone do Amaral Pereira que vem concluir esse capítulo ensejando para todos nós diretamente aos nossos corações o convite a coragem o convite a perseverança a determinação a construção da convicção pela escolha da crença pelo amor de Jesus como verdade em nossas vidas e libertação para todos nós hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro Música A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.